Quantas vezes perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado Tempo de espera tem me preocupado Olho ao redor, penso que é em vão E quase que essa dor rouba minha adoração Mas a Tua palavra diz Que Teus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A Tua palavra diz Que os Teus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Pois Tu olhas o vento E desfiles ser treinamento Tu veis o bravo mar E desfiles ser chão pra você caminhar Tu percebes a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois Tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim A Tua palavra diz Que Teus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A Tua palavra diz Que os Teus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Amém 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 Me lembro quando eles eu Não se desesperou Quando a guerra chegou Ele não viu pelos olhos normais, Ele viu pelos espirituais O meu exército enxergou, Ele viu além daquela dor Faz-me ver além dessa situação Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Aleluia Mas a tua palavra diz Que teus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A tua palavra diz Que os teus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Amém 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 Amém